Nós somos um delivery inbox aqui na Praia da Ferruja, em Garopaba, e nós entregamos uma comidinha nas caixinhas próprias para alimentação para a galera, para o turista que está na beira da praia, quer curtir a praia e não quer passar fome. Aqui no Comidinha vocês vão encontrar qualidade e comodidade. Todos os nossos pratos são elaborados dentro das normas das boas práticas de fabricação. E também nós temos um diferencial dos nossos empanados, que eles têm 70% menos gordura. Então a gente está trazendo comodidade, qualidade e a gente está trazendo também qualidade de vida.